E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Além do YouTube, nós temos o Instagram, arroba GML Miranda, canal underline azul, underline marinho, para que você possa nos acompanhar também nas outras redes sociais. Pensando aqui qual o título que eu vou colocar nesse vídeo, porque senão o primeiro filtro do YouTube já não dá alcance para o vídeo. Mas é um assunto muito importante. Comissão da ONU retira a maconha de lista de drogas consideradas mais perigosas. Nós tivemos muitas delegações votando contra, inclusive o Brasil votou contra a retirada da cannabis, até mesmo porque a reclassificação da maconha e da resina derivada da cannabis para um patamar que inclui substâncias consideradas menos perigosas, segundo a OMS. Nós tivemos países como Brasil, China, Rússia e Japão contra e a favor Estados Unidos e outras delegações como Reino Unido, França e Alemanha. Quando nós temos a retirada da maconha dessa lista, não é que vai interferir nas políticas nacionais de combate, nos crimes, nas criminalizações por diversos estados que têm dessa maneira. No entanto, é uma intenção manifestada de que poderá ser suportada, tem a questão terapêutica e esse debate vai ficando agora cada vez maior por conta desse gesto da ONU. É um assunto que a gente vai debater por muito tempo sobre as drogas e essa informação é importante, pois tem um impacto inclusive financeiro. Cada vez mais a produção de maconha para fins terapêuticos tem feito com que pessoas ganhem muito dinheiro ao redor do mundo. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Obrigado. Obrigado.